Olá amigos do Jardim 1, tudo bem com vocês? Amigos, durante esta semana nós vamos aprender uma letra nova, qual letra que será essa? Nós já aprendemos as vogais, já aprendemos a letra T de tatu, já aprendemos a letra M de macaco, de mamãe, já aprendemos também a letra F de Felipe, família Vamos descobrir qual letra será a letra dessa semana? Para isso, eu trouxe uma caixa, olha a caixa que a Pro Janaína trouxe O que será que tem dentro dessa caixa? Vamos descobrir qual é a Pro Janaína? O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não Para descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão O que será que será que eu vou encontrar? O que será que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três e um O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não Para descobrir qual é que tá mudança, porque eu vou botar, eu vou botar a minha mão O que será que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três e um O... 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 Achei! Ha, ha! Olha que legal, amigos! Dentro da caixa tinha a letra L. Vamos falar com a Projanaína? L. Coloca a sua língua lá em cima. L. É a letra L. Essa semana nós vamos aprender a letra L. L de... Laranja! Que delícia! Quem aí gosta de chupar laranja? A Projanaína gosta muito. Olha, tem um bichinho aqui dentro da laranja. Alguém sabe que bichinho é esse? É a lagarta! Olha a língua da Projanaína. Lagarta! Também começa com L. Então, nós vamos aprender a letra L de laranja, L de lagarta, L de muitas coisas. Quem quer aí aprender muito sobre essa letrinha? Para começar, ela é muito fácil de fazer. Olha só! Você desce o pauzinho, parou, e aqui você vai com o pauzinho. É muito fácil! E essa semana, nós vamos aprender essa letrinha muito linda! Mas já que estamos falando da letrinha L, você sabe o que é que fica lá no espaço e começa com a letrinha L? Hummm... É a Lua! Isso mesmo! Lua começa com a letra L. Já que estamos falando de espaço, você sabia que os astronautas visitam o espaço para explorar o que tem lá? Isso mesmo! Mas, teacher, como que eles vão para lá? É voando? Não! Eles usam, ó, o foguete para chegar onde eles vão. Então, vocês sabiam que pelo foguete o homem já visitou até a Lua? Isso mesmo! O astronauta já foi parar lá na Lua. E a nossa atividade hoje de casa fala sobre isso visitando o espaço. Para essa atividade, você vai precisar de algumas imagens que estão lá na página 138. Você, junto com a família, vai ler e descobrir quem é o astronauta que eles estão falando. E nas imagens, olha só que legal, tem o nome do astronauta. Não é legal essa atividade? E que tal depois dessa atividade, quando ficar de noite, você ir até a sua janela, observar o céu, encontrar a Lua e depois fazer um belo desenho de como eles estão. Combinado? Então, beijos e tchau, tchau! Tchau!